A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Governador Valadares deu início a um trabalho de coleta de lixo na Orla e Leito do Rio Doce, em todo o trecho que corta a cidade. Até agora, 130 sacos de detritos foram recolhidos nos bairros São Paulo, Santa Terezinha e Ilha dos Araújos, o que demonstra que é necessário não somente o empenho da Prefeitura, mas também da população para diminuir esse volume de lixo. O serviço é realizado por funcionários da empresa Rio Novo, responsável pela coleta de lixo. Varrição e capina em Governador Valadares. Essa empresa é responsável por isso e a turma entra no barco e vai recolher. É, gente, ficar jogando lixo para todo lado é feio, né? Na beirada do rio ainda é pior, né? É, porque isso contamina as águas, né? Belo trabalho que está sendo feito, mas cabe a conscientização, claro. Claro que a gente está aqui para somar com esse discurso aí, né? De cuidar do meio ambiente. Estamos juntos nessa levada aí. Veja o coração da turma aí que está fazendo essa limpeza aí. E a todos nós, consciência, né? Consciência ambiental, por favor, né? É.